Tudo começou com um passeio de drone aqui em Tapicirica da Serra, localizado em São Paulo. Tapicirica da Serra, muita gente já conhece, é um lugar de bastante mato, bastante chácaras e sítios. Eu estava no final de semana em um sítio na casa de algumas amigas, né? E fazendo um churrasquinho, resolvi subir o drone. Resolvi subir o drone, passear por aqui, ver o que tem por aqui, como que é visto de cima em Tapicirica da Serra. Aí localizei várias chácaras, várias casas e bairros. Mas eu me deparei com uma situação bem engraçada. Na verdade, eu comecei a filmar com o drone, como vocês podem ver, gravando várias casas no meio do mato. E, de repente, eu encontrei uma chácara, um sítio, na verdade é um sítio, né? Um sítio bem bacana, que vocês vão ver agora na imagem. Vou sobrevoar aqui, vou virar o drone para o lado direito. Vou mostrar para vocês que sítio que eu filmei, o que aconteceu. Aconteceu, tudo começou aqui, ó. Por isso que eu falo que é bom ter um drone pessoal, que através do drone você vê tudo de cima. É incrível. Lá está. Eu, voando de drone, vi aquela casa lá embaixo, uma lagoa. Achei legal, ó. A flechinha está mostrando aí, ó. Aquele casarão ali, ó. É um sítio. E eu notei que as pessoas estavam decorando esse sítio com bandeirinhas, preparando uma fogueira. Aí, logo percebi que iria acontecer uma festa, uma festa junina nesse sítio. Aí, eu pensei, pensei. Olha lá, as pessoas decorando, ó. Aquelas pessoas decorando, colocando bandeirinhas. Estão decorando o local ali. Aí, eu pensei, eu acho que eu vou entrar nessa festa sem ser convidada. Será que eu vou conseguir? Esse sítio é muito bonito, é grande. Deve ser uma mega festa que vai acontecer por aqui, né? Como fazer para entrar nesse sítio, hein? E deixa eu ver se já chegaram os convidados. Parece que não. Parece que o pessoal está assando a carne ali, ó. Tem uma fumacinha. Com poucas pessoas. Está vazio o sítio. Eu acho que a festa não vai começar agora. Mas eu vou ficar de olho e verificar que horas vai começar essa festa. Para eu tentar entrar nessa festa sem ser convidada. Como intrusa mesmo, gente. Vejo que tem duas pessoas ali na rua, caminhando em direção ao sítio. Não sei se é convidado ou não. Mas daqui a pouco eu vou passar por essa rua aqui e vou entrar quando a festa começar à noite. Porque vai começar à noite. Eu vou descer o drone agora e já vou me preparar para mais tarde entrar aqui nessa festa. Vamos lá. Olá, galerinha. Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Adivinha, gente. Adivinha o que eu vou aprontar hoje. Adivinha onde eu estou? Eu estou aqui em Tapcirica da Serra. Eu estou em um sítio. Eu fiquei num sítio aqui pertinho, tá? Um sítio das amigas. Elas me convidaram para passar o final de semana. Eu sempre venho aqui. Eu sempre conheço a região. Sou bastante conhecida aqui. Mas eu não conheço todo mundo. Não conheço todos os sítios por aqui. E eu hoje, à tarde, pilotando o drone, eu descobri que vai ter uma festa junina em um dos sítios aqui pertinho. Aí eu resolvi tentar entrar nessa festa sem ser convidada. Ninguém lá me conhece. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir entrar nessa festa pessoal? Ou não? Hum? O que vocês acham? Pera aí, deixa eu ver se esse carro vai para lá. Ainda bem que não foi. Deixa eu ver se vai. Ih, meu Deus. Acho que esse carro vai para lá. Será que eu devo entrar junto ou não? Eu acho que eu vou entrar no embalo com esse pessoal. E se esse pessoal me barrar, hein? Ó, buzinaram, abriram. Mas vamos ver. Pera aí, gente. Ó, tá lá atrás. O carro tá entrando. É naquele portão ali. Será que eu vou conseguir entrar, gente? Vamos ver se o carro vai entrar. É agora. Eu vou tentar entrar lá, gente. Vou lá. Ai, pera aí. Deixa eu pensar. Tem que pensar o nome de alguém. Se perguntarem para mim se eu fui convidada por alguém, eu tenho que falar o nome, né? Deixa eu falar o nome bem comum aqui. Que nome é mais comum? De homem, mulher? Já sei. Zé, Zé, Zé é o nome bem comum. Zé tem muitos por aí, né? Ou Maria. Se perguntarem, eu vou falar Zé. Sou convidada do Zé. Vamos lá? Se eu, na verdade, não conseguir entrar, eu vou e vou virar as costas e vou embora. Mas eu vou tentar. Vamos lá. Siga aqui. Vamos fazer a brincadeira comigo. É naquele portão ali, ó. Pera aí. Deixa eu virar a câmera aqui, gente. Pera aí. Deixa eu virar a câmera para o meu lado. Então, pessoal, é naquele portão ali, ó. É bem onde esse carro entrou, ó. É aqui, gente, ó. É neste portão aqui, ó. Eu andei dando uma fuçada hoje à tarde. Sítio Engenho da Gruta. Eu vi que tem uma campainha por aqui. Ai, meu Deus. Será que tem campainha se não tiver? Ai, eu toco ou não toco a campainha ou bato o portão? Acho que é melhor bater o portão. Vai que o dono da casa vem, né? Olá. Oi, tudo bem? Eu? É isso. Eu sou convidada do Zé. Zé? É. Pode entrar. Seja bem-vindo. Obrigada, obrigada. A festa tá boa? Tá, tá animada, viu? É, que legal. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Então tá bom. Obrigada, viu? Olha que festa bonita, gente. Quanta gente. Que sítio lindo. Olha. Uma fogueira ali, olha. Isso. Tá cheio, tá cheio. Tem uma galera aqui animada. Dá um oi aí, pessoal. Oi. Olha a festa. Que legal. Olha. Olha. Nossa, que festa grande. Gente, é o seguinte. Deixa eu ir num lugar mais reservado pra falar com vocês. 이� spinning, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto